Chegamos em Trinidad en Tobago, onde acontece um evento muito importante que reúne todos os países que pertencem ao CARICOM, uma organização econômica, política e cultural que reúne vários países dos caribes. Aqui você pode ver os 20 países que são representados neste evento cultural e econômico. Muito emocionante de ver reunir nos mesmos lugares tantas culturas, tantos representantes de tantos países. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL